Olá tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero tá mostrando para você está como ver o valor da corrida no 99 pop tá é bem tranquilo é eu vou tá mostrando para vocês aqui um passo a passo só que antes de eu começar o vídeo de hoje já quero pedir para você que é novo aqui no canal já se inscreve aí ativa o Sininho para ser notificado para não perder nenhum dos nossos beleza e eu também pessoal vou tá deixando o meu código aí na descrição do vídeo tá bom também vai estar fixado nos comentários tá é caso você queira usar o código aí para tá ganhando desconto na sua primeira viagem você pode estar usando é esse código aqui está apresentando na tela para vocês então sinta-se à vontade para usar o código eu como que eu coloco o código você tem aqui o cupom de desconto e manda inserir o código de você tá bom e bora lá para o nosso vídeo tá é como que funciona para você colocar para você ver o valor da corrida do 99 ponto primeiro passo é você vai selecionar o local de embarque e o local para onde você quer ir né então aqui ó ele já pegou a minha localização tá bom é o meu ponto de embarque e eu também vou selecionar o local para onde eu quero ir você pode marcar aqui também no mapa você pode selecionar o ponteirozinho aqui no mapa tá ah não deu certo para poder selecionar o ponteirozinho mapa eu volto aqui de novo vem aqui pego o local do endereço por exemplo tá deixa eu só ver se ele vai deixar eu editar ele deixa aqui eu vou selecionar lá o local de destino você seleciona lá o seu local de destino aí você vem aqui ó marcar no mapa aí ele vai pegar o seu local de destino e vai mostrar o matinho para você selecionar qual o ponto é de desembarque que você quer ir tá bom é bem tranquilo também aqui como já coloquei ó aí aonde que aparece o valor pessoal o valor ele aparece aqui embaixo pra gente olha aqui por exemplo 99 compartilha o valor é zerado não vai cobrar nada 99 pouco vai cobrar 11 reais e 70 aqui pelo 99 pop vai cobrar 0,40 centavos tá bom é o confort 18 entrega também então você consegue ver o valor antes da corrida tá é e assim algo importante que eu quero falar pra vocês pessoal é que que acontece tem muita gente que faz a corrida coloca o seu local de embarque seu local de destino e às vezes no meio da corrida ela precisa fazer uma mudança de trajeto ali o motorista pode até aceitar ele pode até fazer né porém porém vai ser cobrado tá pessoal então eles cobram ali esse desvio aí que que vai ser feito tá bom então a vai tentar esse valor fixo aqui mas eu vou pedir para o motorista fazer um desviozinho passar em um determinado local vai ser cobrado de vocês tá bom então fique atento a isso aí aqui embaixo você também pode selecionar aqui ó a forma de um método de pagamento eu quero pagar no dinheiro a não pelo saldo do da carteira digital da 99 ti você pode selecionar ele também tá é bem tranquilo é isso aí espero que esse vídeo tenha ajudado vocês tá bom se ajudou de alguma forma deixe nos comentários se inscreve no nosso canal valeu tamo junto e até o próximo vídeo